Olá pessoal, aqui é o Bancost e estamos aqui para mais um vídeo de Assassin's Creed Mirage Estamos quase a acabar a série Bem, vamos descer e ver, informar a sede sobre o que se tem passado Vamos só comer Comer, ui, não consigo ter mais vida aqui isto Absurdo Hum Ok Ok Hum Mano O que você conhece de ele? Um pouco Ele estava lá no palo, o dia do seu pai O dia do seu pai O dia do que eu acabei de chegar naquele chão Mestre, nós aprendemos alguma coisa mais sobre o objeto dentro? Por que você perguntou? Hum Parece um desculpa que nós conhecemos tão pouco De algo que a ordem prezou tão grande Devemos não procurar saber melhor nossos inimigos, melhor para os derrotar Parabén, Basim Estou me interrompendo? Não Devemos voltar para a trabalho na mão Claro Abú Abdullá Rebeca me diz que você conhece a sua mãe Khabiha Eu fiz Eu acho que ela poderia ser a primeira entre nossos inimigos Ela Ou Arib, o poeta Ou Mohamed, o governador Todos os três tinham contos com nossos inimigos Mohamed Ibn Tayr Há filha Está ficando Está ficando Complicada A proteção de um homem que nos guarda de nossos inimigos Eu cortei os pedidos de nossos inimigos Contra-los, Mestre Deixe-me enfiar enquanto os pés de suas mentiras Eu vou desmascá-los E aprender a sua intenção Basim Sim Certíssimo Vamos lá Bem Eu só consigo ter metade da vida É isso? Bem Roshan e Fulad Múltiplos casos revelados Vamos ver o que é que temos então Para descobrir aqui Temos 3 pistas Corte de Mazalim Moa Amado deve estar em algum lugar na Cidade Redonda Almutawakil Não é? Ou Kabirra No caso é o domínio de Kabirra Kabirra deve morar na Cidade Redonda Temos encontro Aribe A residência da Poetiza Acho que é a única coisa que sabemos Encontro Moa Amado Encontro Kabirra Não tenha mais pistas Não sei se é suposto E é não ter mais pistas Fulad pode ter mais informações Ah estou peraí Se o Fulad sabe Vamos perguntar ao Fulad Então Fulad Conta-me coisas Sobre a Poetiza Sobre a Poetiza Arib Mano esta voz Que top Ok Boa Sim Sobre a Cucumbina Kabirra Sim Governador Mamada Ok Não está tudo bem Boa Encontro Encontro Aribe Deixa-me ver aqui uma coisa Damos aqui a investigação Pronto Tinho 3 localizações já Certo Aribe Pode ter vínculos Com a Ordem dos Anciões A casa de Aribe Fica na Cidade Redonda Também seguimos aqui Segundo Fulad O escritório do Mamada Fica no Tribunal Ok E aqui Que o Aranha É o domínio de Kabirra Portanto Sabemos os 3 sítios Não é? Então vamos lá Encontro Aribe Estou a 500 metros Não tenho um sítio mais perto? Vou dar aqui um tipezito Ter? Tem não é? Há verdade ter É este Não é? Bora Vamos lá Jesus Que armadura é esta Como é que eu sei que é isto No último episódio? Já sabem Se não viram o último episódio A playlist está na descrição Ai é bem Que cena Está bem-me fixe esta Está top Está com Uma pinta É ali não é? Atira-te aí Muito bem Bora Então Encontro a Aribe Que é a poeta Não é? 130 metros Vou ter que passar pela muralha Que é top não é? Eu tenho que Meter-me na Na cena de sincronização Sem necessidade redonda Para poder passar Senão Vai-me complicar a vida Salta 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 Oh Segura-me Como é que estamos então? Fica Fica Alguns Para aqui Vamos lá Fica Para onde? Aqui não é? Vamos lá Vamos lá Sim É Ó Ó o palhaço Está Ah Está por lá da ordem Ele pensa que eu sou um da ordem Estás enganado amigo Fala-me direito bro Que estranho Bem Temos aqui um novo caso Ai Bem Isto é para rodear tudo A sede do correio As cartas da Aribe Estão retidas na sede do correio Mas não interessa Eu vou tentar encontrar Aqui a outra Ah Mas também temos aqui Já apareceu aqui a outra Estamos físicos Não é? Porra Eu vou ter que vir para aqui Independentemente das cenas Mas acho que aqui vai ser Mais rápido Entro Vou ter que passar aquele rio Exito Sincronizo E saímos da partida ali Acho que é um bom plano O que é dizer? Parece um bom plano Bem Isto vai A rodinha toda Vai estar cheia de De pistas Está a falar da ordem Sim Claramente ele pensa Vamos lá Bem Mestre Pungista Temos o ataque aéreo Muito bem Isto é engenheiro Isto é quanto? Reconhecimento furtivo São 5 pontos Vamos esperar Não vou usar neste Para poder desbloquear O daqui também Pronto Ainda tenho um ponto de habilidade Encontre cabirra Primeiro vamos encontrar o cabirra Ou no caso primeiro vamos encontrar Vai corre por aí Não queres? Mas vais ter que querer Não Salta aí pá Não chegas Porra Vamos ter que dar a volta para aqui Sobe Ok Qual é a torre? É esta não é? Isto vai saltando É aquela torre Que é o ponto de sincronização Servidão e enganação Encontre cabirra Dá para saltar? Vem Isso vai Vai que tem de ir pedras Isto Para cima Vamos ter que dar a volta Sim Sobe Sobe Isso E agora Para aqui Para aqui Sobe 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 E pronto Já está feito Sincronizar Sincronizar Cá estamos nós A cidade redonda Muito bem A cidade redonda Ali não é? Yeah Boa Portanto é ali Não é? Eles dizem que nenhum homem pode entrar no harem unless ele é um eunuch ou o khalifo himself Eu não sou Então isso poderia ser interessante Não é? Eu vou ter que encontrar outro caminho Sim Por onde? Cuidado por vir aqui Calma Sua influência enreda O seu seguidor deüm do dia Tabifa é uma grande mulher Farah Ela Era A toda Al Mutoakil vivia Mas o seu filho não o sucedeu E o seu tempo chegou e foi Quando a criação O que é que você vai se derrubar ao mundo do mar? Eu não gosto de se envolver em política, Nasreen. Por favor, nós sabemos o que você é. Fiquei. A nova Unix vai chegar qualquer minuto. Conheça-os no gate Markiroc e tenta não fazer um bagulho. Vem, Nasreen. Vem, no seu nome. Ah! Se eu tivesse uniforme de uniforme Unix, eu teria que fazer um deles. Eu preciso de você, meu irmão. Para entrar é só isso que eu preciso. É ali. Eu tenho uma janela boa. Hum. Esse homem parece feliz de dormir no sol. Talvez eu devia lhe dar o problema de se vestir para o cargo. Não, não, não. Dê-lhe isso! Não. Vista a tónica para entrar no bar. Certo. Então vamos lá. Inventário. Figurino. Tem que vestir isto, não é? Um pouco firme na peça. E a sangue. É ali. Espero que isso vai funcionar. Tem que ver. Tem que ver. Tem que ver. Eu... O que? Você já esqueceu? Não. Não. Eu... Desculpa. Foi uma longa... Uma coisa super boa. Meu cara é muito esquecido. Muito assim. Não é quanto o próprio. Não. Aaaaaa. É. Ele está esperando-me. Entre nós? Ela... Muita-me. Por favor. Não me faça tarde. Boa Consegui Vamos relaxar agora Vai ser para ali não é? Aqui O que você está fazendo? Magira, eu estava apenas... Chegando para a casa de Kabiha? Você não é um eunuch? Deve agora ou eu falo Nasreen, eu falo Farah! Diga-lhes o que? Que você me deixou aqui? Aqui? Eu não posso imaginar que eles seriam felizes com isso Você é um Kahramanã, não? Você serve as concubinas todas as necessidades Quando foi a última vez que alguém perguntou o que você precisou? Alguém que não julia? Alguém que você poderia esquecer que estava aqui? Aqui, tem algo que você precisa, Magira Ou você quiser Oh, que rita este? É isso aí? É algo... Abbas na porta... Ele... Ele tem olhos para Farah O Umu Valad... Ele não me olha Mas Farah usa uma fita para fazer os olhos grandes E se eu puder... E se eu puder ter algum... Eu acho que ele pode dizer... Não mais mais... Eu estou em seu serviço Onde você encontra essa fita? A sala de rádio, mas ninguém pode entrar... Aparte de Nasreen Farah confia-lo com tudo E com sua potência magica Farah tem uma potência magica Ela tem a mesma carreira Diga-lhe se ela quer uma chave Isso faz a sua sangue foda Mas ainda... Eu daria qualquer coisa para provar a minha própria E assim você vai E em exchange, Magira O que você daria a mim? A chave Boa! Eu peito em uma potência magica O seu desejo é a minha comando Caraca, acho que eu ia jogar Que riso, né? Eu peito em uma potência magica Seriosamente? Temos alguém aqui? Com certeza, né? Muita gente, pá Então, o que é essa potência magica? Ah, eu vejo Alcoa Ah, é, alcoa Ah Tá feito Que riso Pode ser Não, foca Bássimo Você precisa de essa chave Feita e potência Acredita Agora, para conseguir essa chave Bora Aqui você está Oh, obrigado Os outros dizem que são tão jovens Para fazer feita e potência Mas não sou tão jovem Para saber por que usam essas coisas Claro que não Agora a chave Eles só sabem mais do que eu Porque eles já leem esse livro E o que é que eu quero saber disso? O que é? Ooooo Vamos lá Ui, aqui Temos que ter cuidado Hum Tem gente, não é? Pois, eu imagino Calma aí Não se vi Não se vi Opa Eu quiebro E aí, vem Olha quantos Vamos com calma Com cuidado Deve ser aqui Filha da mãe Deve haver, deve Por cima, não? Não consigo ver isso? Ah Era já por aqui Não tem nenhuma janela Por aqui não parece E aqui Aqui também não E é bem aquele gajo Deverá ser Alguns Para aqui, não? Não é aqui É aqui Tem gente aqui dentro Eu acho que não Sobe Posso ir mais Boa Boa O que? Leva o livro Ah, depois eu posso Desobstruir a porta, não é? Também é Também tem essa Podia ser mais inteligente Eu posso simplesmente Abstruir a porta Ui Ninguém, meu amigo Ai, vamos ver Porra, vamos ver Porra 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 Já ardeu Oh, fogo E agora, bro? Tem que sair Do conflito Sobe isso, pá Não diz que dê porcaria Mano De seguro? Eu acho que é seguro Ainda não sei Anda, velho Não sei Não sei Não sei do conflito? Não sei Só aquele gajo É que está a mim A procura Supostamente Porra Amigo Não consigo sair do conflito Porra Não sei Acho que sair É Ok Ok Boa Ufa Por Ok Onde que é? E aqui Aqui né Tá feito Sim Também é verdade Tá feito A chave Agora Espera Você tem que retornar a chave a Nasreen Se a Fara Fica Se a Fara 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 Tá A gente vai ter que ficar para o próximo episódio Fiquem bem Espero que tenham gostado E no próximo episódio Vamos avançar mais nestas missões De tentar descobrir O que estes 3 malucos andam realmente a fazer Fiquem bem Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau